Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, e eu tenho certeza que ele vai abençoar, está abençoando, já nos abençoou, ele já nos abençoou, o bispo, como que ele já nos abençoou? Ele já nos abençoou porque abriu a nossa visão, o nosso entendimento, e nos deu esse projeto, essa instrução, essa celebração do 46º aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus, Deus nos deu essa direção, essa inspiração, esse alerta, ele fala conosco para que nós possamos falar com aqueles que têm ouvidos para ouvir a voz dele, porque o que nós estamos falando é justamente a palavra dele, nós estamos apenas colocando a nossa voz e repetindo as palavras dele, para que este domingo seja um domingo de celebração monumental, grandiosa, como Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande porque ele é grande, ele não faz coisa pequena, então você que crê na palavra desse Deus grande, então você tem que ter uma vida de acordo com a grandeza de Deus, porque ele é grande, ele quer fazer coisas grandes na sua vida, mas isso só é possível quando a grandeza dele estiver dentro de você, que é o Espírito Santo, essa é a proposta que Deus nos tem dado, é isso que ele tem falado, e no passado, no passado ele falou através dos profetas, inclusive falou especialmente com o profeta Joel, com respeito a esses dias que nós estamos vivendo, eu creio que sejam os últimos tempos, os últimos dias, então a gente tem que se preparar, então nós estamos convocando todo o povo, toda a igreja, os pastores, os obreiros, os obreiros, os membros, todas as pessoas que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, a igreja espiritual, a igreja do Senhor Jesus, que venham neste domingo e tragam os seus enfermos, os seus doentes, os enfermos da alma, os doentes do corpo, os oprimidos, os aflitos, os possessos, os que têm depressão, insônia, medo, nervosismo, constantes dores de cabeça, as pessoas que querem se matar, nós vamos reunir todos os que sofrem, essa é uma chamada divina, essa é a chamada de Deus, para que todos os que sofrem venham neste domingo, porque neste domingo nós teremos reuniões especiais, inusitadas, não vai ser como as reuniões que seguem na igreja ou que vem sendo feitas na reunião nas igrejas universais, não, este domingo vai ser diferente, você vai ver a diferença, você vai ver a diferença, e o Espírito de Deus, você sabe que o Espírito de Deus é tipificado, é simbolizado pelo vento, e o vento do Espírito Santo vai varrer da vida de todos nós as misérias, as depressões, as falências, as desgraças, as doenças, as enfermidades, as molestas, todo o mal, como diz a profecia de Joel, em linguagem, numa linguagem, digamos, atualizada, uma linguagem popular, ele diz assim, o Senhor Deus diz, é o Senhor Deus quem diz, mas agora, agora, voltem para mim com todo o coração, quer dizer, com toda a sua alma, jejuando, olha só, não é o que nós estamos fazendo, jejum de Daniel, jejum de informações, nós não estamos nos dedicando, santificando nossa vida, não temos santificado as nossas vidas nesses últimos dias, fazendo esse jejum de informações e fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, nós estamos fazendo, então, neste domingo, nós estaremos todos em jejum, todos nós estaremos em jejum, esse jejum de Daniel que nós estamos fazendo, então ele diz assim, voltem agora, voltem todo o povo para mim de todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, é o que acontece, é o que tem acontecido, as pessoas estão chorando, lamentando, reclamando, até desacreditando de Deus, então, traga essas pessoas, por quê? Porque Deus vai fazer coisas grandiosas, gloriosas neste domingo, olha só, ele diz assim, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal, olha só, em sinal de arrependimento, em sinal de arrependimento, quer dizer, o choro, o jejum, né, a humildade, né, voltando-se para Deus, aí ele diz assim, não rasguem as suas roupas, mas sim o coração, coração que tem que ser rasgado e tirar todo o lixo que tem lá dentro e se purificar, perdoando as pessoas, traga o seu perdão para dar para as pessoas, para oferecer a Deus, ó Deus, eu ofereço o perdão para aquela fulana, para o Beltrano, para o Cicrano, então, isso vai agradar a Deus, vai, você vai mostrar para ele que você está disposta, disposto a ser usado pelo seu Santo Espírito e que você está se santificando para que o Espírito Santo venha sobre você, aí ele diz, voltem para o Senhor, nosso Deus, pois ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar, muito legal isso, né, com licença. Deus é assim, bondoso, misericordioso, paciente, muito amoroso, está sempre pronto a perdoar, sempre pronto a mudar de ideia e mudar a vida das pessoas, olha só, talvez o Senhor, nosso Deus, Deus, mude de ideia e abençoe o seu povo, abençoe o seu povo, supõe-se que o seu povo aqui no passado era rebelde e o mesmo acontece hoje, mas Deus vai perdoar e abençoar, ele diz aqui, talvez o Senhor, nosso Deus, Deus, mude de ideia e abençoe o seu povo, se faz parte do povo de Deus e não está sendo abençoado, quem sabe, neste domingo, nós temos certeza que o Espírito Santo vai descer, ele vai escolher aqueles que ele sabe que vão estar com o coração sincero diante dele, humilhado diante dele, talvez o Senhor mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas, quer dizer, abençoando a prosperidade das pessoas, abençoando as mãos das pessoas, então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho, ofertas dignas de Deus, não é? Não é o resto, não é a sobra, não, não é qualquer coisa, não, porque Deus abençoando as suas mãos, você vai ter condições de, então, fazer ofertas dignas da sua santidade, o nosso Senhor, toquem as trombetas no Monte Sião, nós estamos tocando as trombetas, o Monte Sião, são as mídias sociais, a rede de televisão, internet, emissores de rádio, evangelização, são o Monte de Sião, nós estamos tocando a trombeta, quem ouvia essa voz da trombeta, ou quem ouvia o som da trombeta, ele é, então, vai estar disponível para ser escolhido por Deus, então, toquem as trombetas no Monte Sião, anunciem um dia santo de jejum, nós estamos fazendo isso já há quanto tempo, nós começamos no dia 25, nós estamos entrando, nós estamos finalizando a segunda semana, a segunda semana do jejum, anunciem o dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo, o templo aqui, não é só o templo de Salomão, é claro, é claro que onde quer que haja um templo, uma casa de Deus, onde se propõe essa campanha de fé, da descida, do derramamento do Espírito Santo, vai ser o templo, pode ser que o templo não seja tão bonito, tão grande, tão confortável como o templo de Salomão aqui em São Paulo, mas é um templo, onde estiverem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, disse Jesus, eu estarei no meio dela, então, e foi esse o discurso inicial da Igreja Universal do Reino de Deus, você sabia? O nosso discurso, a nossa pregação, começava assim, olha, Jesus disse, onde houver duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio, a Igreja começou assim, você sabe por que eu usava bastante esse versículo, o início? Porque só tinham duas ou três pessoas, pouquinhas pessoas, hoje, a Igreja se multiplicou por todo mundo, todo o planeta, essa é a realidade, por quê? Porque Jesus honrou e honra a palavra dele, então, nós estamos convocando o povo, você imagine, se entre duas ou três pessoas, Deus fez o que tem feito até aqui, 46 anos de vida da Igreja Universal, imagine hoje, quando nós fizemos a reunião com milhões de pessoas, milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo, imagine o que não vai acontecer antes da volta de Jesus, haverá uma conversão generalizada, e é essa, essa é a fé que santifica o nome do nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pelo Espírito Santo, o vento, o hálito de Deus que vai soprar, vai fazer multiplicar, vai fazer multiplicar a sua vida, vai fazer multiplicar as bênçãos na sua vida, se você tem um pouquinho só, ele vai fazer com que você venha fazer uma colheita farta, a partir deste domingo, é o que eu creio, é o que eu estou crendo, então, eu estou apenas aqui repetindo a profecia, toquem as trombetas do Monte Sião, eu estou tocando as trombetas, estou falando, e convoquem o povo para se reunir no templo, reúnam todo o povo e mandem, mandem que eles se purifiquem, mandem que eles se purifiquem, quer dizer, o povo vem a se purificar, todos os pastores, os evangelistas, os bispos, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, da igreja, da igreja espiritual, da igreja do Senhor Jesus devem se purificar, nós temos feito, de certa forma, essa purificação com esse jejum de Daniel, mas não é só isso não, nós vamos estar reunidos neste domingo, em todas as igrejas universais do reino de Deus, em todo o mundo, justamente para isso, para que haja um derramamento sobrenatural, nós falamos da fé sobrenatural, essa semana, e tem que haver o sobrenatural na sua vida, minha amiga e meu amigo, tem que haver um sobrenatural, porque Deus é sobrenatural, o sobrenatural tem que descer sobre você e coisas sobrenaturais tem que acontecer na sua vida e através da sua vida, na vida das outras pessoas, dos seus entes queridos, dos seus familiares, tem que acontecer isso, é o que está escrito, é o que está prometido, Jesus prometeu, aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, esta água se fará nele uma fonte, então o Espírito Santo faz essa fonte, quer fazer essa fonte em você, que está me assistindo agora, então vamos nos reunir neste domingo, traga os doentes, os enfermos, os aflitos, feridos, cansados, haverá oração, olha, eu diria que a reunião vai estar, a igreja vai estar no mínimo 80% em oração, oração, louvor, busca, clamor, 80%, e vamos ter também a Santa Ceia, que vai, obviamente, coroar essa reunião de domingo agora, com todo o povo, convoca com todo o povo para se reunir no templo, reúna todo o povo, e mande que ele se purifique, que venham todos, velhos e crianças, e até as criancinhas de peito, até as criancinhas de peito, ele está chamando aqui, convocando, e os recém-casados saiam de sua casa e venham no templo também, quer dizer, ele está convocando todos, não está deixando ninguém de fora, então, só essa convocação já é uma bênção, porque Deus está falando, Deus está falando, nós estamos tocando a trombeta, ecoando a voz dele, quem tem ouvidos, então, quem tem ouvidos abençoados, abertos, atentos, vão vir, quem não tem ouvidos, ou melhor, quem tem ouvidos, mas não querem ouvir, então, vão ficar para trás, mas quem quiser, isso está sendo oferecido para todos, é a direção do Espírito Santo, este domingo, tem que acontecer uma novidade de vida na sua vida, por que, ô bispo? Por que tem que acontecer? Vou explicar. Você crê que Deus é grande? Você crê que Deus é grande? Grande mesmo? Pois é, Deus é grande, Deus é perfeito e não faz nada imperfeito, não faz nada pequeno, ele só faz coisa grande, grande não é no tamanho, não, grande é na perfeição, na grandeza, na glória de Deus, Deus faz tudo muito grande, então, o que que ele, qual é o pensamento que eu tenho de Deus? Se ele é grande, ele é o maior, ele é o melhor, então, você tem que ser grande, você tem que ser o maior, você tem que ser o melhor, ou tem que ter uma vida que, no mínimo, santifique o nome dele, a sua vida tem que santificar o nome dele, ele quer ser santificado através da sua vida, você sabia disso? Pois bem, Deus quer fazer em você uma criatura grande, então, ele não nos chamou para que nós viéssemos ter uma vidinha medíocre, não, é claro que ele vai abençoar primeiro derramando o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo é impossível a grandeza de Deus acontecer na sua vida, é impossível, literalmente, é impossível que você tenha uma vida que venha glorificar a Deus, santificar o seu nome sem a presença do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, que, inclusive, ele diz aqui, venham todos, e vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem e façam esta oração, olha só, ó Deus, não castigue o teu povo, não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e venham perguntar, onde está o Deus de vocês? Olha aí, quantas pessoas têm sido envergonhadas ou humilhadas com essa pergunta, onde está o Deus de vocês? Se alguém me perguntar, onde está o seu Deus, bispo Marcelo? Está aqui, está em mim, olha para a minha vida, olha para a minha vida, você está vendo, meu Deus, o que eu era e o que eu sou, o que ele fez de transformação na minha vida. Então, Deus quer fazer isso com você, amiga, ele quer que você venha e refletir a imagem dele neste mundo, para que ele seja santificado através da sua vida. Esse é o propósito. Então, domingo, neste domingo, em todas as reuniões, reuniões diferentes, reuniões especiais, reuniões que serão gastas 80% em oração e louvor, 80% da reunião vai ser em oração, louvor e busca do Espírito Santo. E nós teremos mais 20% que vai incluir agora a Santa Ceia e etc. Então, amiga e amigo, domingo agora, tá bom? Deus abençoe a todos. Já falei demais e eu creio que quem teve ouvidos para ouvir, já ouviu, já entendeu e quem não teve paciência. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.